E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje, eu finalmente consegui os entes do vídeo de ontem, que eu disse a vocês que o Elkrinho conseguiu. E como vocês podem ver, está aqui. Agora eu posso mostrar a vocês direito eles. Então, eu peguei um cajado com 81 de dano e ainda cabe um cristal nele. Eu vou equipar ele pra vocês verem. Então, o Elkrinho já está aqui online e está mandando um bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, o cajado está aqui e é bem bonito ele é. E agora eu vou mostrar a vocês a asa. Então, eu já estou com a asa equipada e asa é esse negócio aqui no meio do personagem aqui. Calma aí. Desci demais. Então, é esse aqui, esse negócio aqui. Eu vou... Ah, vou mandar um bom dia lá pra Elkrinho. Vou mostrar a alinhação a vocês aqui na parte da frente. Eu estou naquele mesmo lugar de ontem, pra quem assistiu o vídeo. Nossa, ontem eu tive um azar que eu não consegui que dropasse nada desses dois itens aqui. Acho que uns 20 minutos eu passei aqui e eu consegui já que dropasse os dois itens. Ainda mais com um personagem de nível baixo igual a esse. Então, gente. Eu estou voltando aqui e cheguei em uma área que tem mais iluminação aqui, como vocês podem ver. E eu vou testar aqui as asas agora. Como vocês podem ver, bem legal o jeito que ela funciona aqui. Estão vendo? Eita, pô. Travado. E morri. Quando eu voltar dos mortos, eu vou me encontrar lá com Elkrinho, que ele disse que mostra mais localizações de artefatos aqui, ou cajados. Acho que eu vou direto pra cidade aqui de Elskar. Então, cheguei aqui nesse lado de Elskar. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu vou gravar ainda mais com Elkrinho. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, que agora eu consegui finalmente, e a localização do lugar onde dropa esses itens, deixa eu abrir aqui o mapa. Fica aqui. Tem que matar tartaruga e aqueles veem em azul, que ele fica mais pra frente. Eu não sei o nome deles. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like. E não se esqueça de comentar até fatos ou itens pra eu ir pegar. E fiquem bem.